Vamos descobrir aqui agora Escama de Dinral Belezinha, galera, então aqui a gente vai abrir mais esse outro templo aqui, ó Seu caminho levou até aqui, agora prossiga Su... 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 Suanima Meu Deus, que difícil o nome O maior teste de poder É, então vamos lá Ok Vamos usar umas flechas elétricas que a gente tá com bastante E vamos ver o que que vira Ok 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa. Mais um santuário então, galera, conclui com sucesso. Bora pra cima. Vamos finalizar os demais. Beleza, vou deixar essa lança aí. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.